Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão total a vocês por mais um dia, por mais um vídeo. Desde já agradeço a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. O nosso tema é, essa pessoa pensa em mim? Sente a minha falta? Vamos ver se essa pessoa pensa em você e se ela sente a sua falta, tá bom pessoal? Lembrando pra vocês que a opção número 1 e número 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. A opção número 3 e a opção número 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, estão conhecendo alguém, entendeu pessoal? Simples assim. E vamos ver se essa pessoa pensa em você e se ela sente a sua falta, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Desde já agradeço a todos vocês que estão compartilhando o vídeo e estão participando do canal. Sem mais delongas, eu vou dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, você dê uma pausa no vídeo, mentaliza a opção que você mais se identificar. A opção número 1 é o nosso querido Santo Antônio, tá? A opção número 2 é Nossa Senhora Aparecida. A opção número 3 é Santa Bárbara. A opção número 4 é Nossa Senhora de Fátima. Então mentaliza agora, bota a sua vibração. Pensa no que você realmente quer. Pensa nessa pessoa. Vamos ver se ela pensa em você e se ela sente a sua falta. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Você está no canal Enigma do Oriente. Quero mandar o pessoal de Portugal, o pessoal do Japão, o pessoal do Egito. Fiquei sabendo que o pessoal do Egito também participa do canal. Muito gratificante isso. O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da França. Muita gente da França no canal também. E isso é muito gratificante pra gente, tá bom? Vamos dar início então pra quem escolheu a opção 1, a opção de Santo Antônio, pessoal. Quem escolheu a opção de Santo Antônio, a opção número 1. Vamos ver qual a opção. Vamos ver se essa pessoa pensa em você, tá? E se ela sente a sua falta, sente saudade de você. Mentaliza a pessoa. Traz a energia da pessoa pra cá. Vamos ver. Deixe os seus comentários aí. Coloque o seu nome na corrente de oração pra Santo Antônio. O nome das pessoas que você gosta. Das pessoas que você tem afeto. E coloque as suas afirmações também, que é muito importante. Salve Santo Antônio. Vamos ver se essa pessoa pensa em você. Se ela sente saudade, se ela sente sua falta. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Vamos ver. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui pra aumentar o nosso ângulo de visão. Vamos ver. Pessoal do número 1 aqui. Vamos ver se essa pessoa pensa em você. Aqui, pessoal, essa pessoa pensa em você sim, tá? Na verdade, a pessoa pensa no término de vocês. Quando a pessoa pensa nisso, a pessoa fica muito triste, não fica bem. Se sente com a energia de uma pessoa derrotada. A pessoa entende que esse encerramento, Esse final de ciclo realmente trouxe muita dor pra ela, tá? E essa pessoa tem essa... Tem essa certeza. Que esse final de ciclo fez muito mal a ela. Então essa finalização realmente essa pessoa carrega no pensamento, tá, gente? E essa tristeza traz uma incerteza muito grande pra essa pessoa Dos caminhos que ela vai seguir, entendeu? Ou dos caminhos que ela está seguindo. Essa pessoa tem um desejo muito grande. Quando ela pensa em você, Ela sente o desejo de regressar pra sua vida. Ela sente o desejo de se comunicar. Porque tem uma paixão muito forte por você. Tem muito desejo aqui. Essa pessoa aqui É uma pessoa que Antigamente Ela não demonstrava tanto O que ela sentia por você. Bastou ela estar longe de você Que ela deseja ter uma oportunidade Pra poder se expressar. Pra poder demonstrar o que sente por você. Por quê? Tem muita paixão, tem muito desejo. Só que realmente vocês estão afastados aqui. A maioria das energias é essa. E isso mexe demais com essa pessoa. Com o emocional dela. Essa pessoa não está bem longe de você, tá? Fique sabendo disso que essa pessoa não está bem. Essa pessoa Ela realmente está pedindo ajuda da espiritualidade. Ou até de pessoas Comuns a vocês também. Porque essa pessoa não se encontra bem. E ela Hoje, hoje ela vibra uma energia de Querer mudar essa situação. Sente muita saudade Sente a sua falta Pensa demais em você É uma pessoa que A ficha está caindo de verdade Que ela fez uma burrada na vida dela, né? Por isso que vocês se afastaram E essa pessoa aqui Ela tem um entendimento E tem medo também de te perder, tá? De te perder de vez Essa pessoa ainda acha Ela nutre No coração dela ainda Que você ainda De repente Não pode voltar pra vida dela Essa pessoa está com sentimentos travados É uma pessoa que sabe Que tem que fazer escolhas Na vida dela Pra ela poder realmente Conseguir de novo Ter oportunidades Essa pessoa aqui Eu vejo Que quando ela pensa em você Pensa ainda com esperança, tá gente? Não posso mentir pra vocês Essa pessoa ainda acredita Que um dia Vocês possam ter alguma coisa assim Ela acredita que um dia Ainda vai ter uma oportunidade De demonstrar pra você O que ela sente De tentar reconquistar você Essa pessoa espera realmente Uma oportunidade Pra ter uma conversa com você Para que ela possa Falar algumas coisas Que ela acredita Que possa fazer Uma total diferença Nessa situação atual de vocês Ela acredita que depois disso Vocês possam ter um equilíbrio E que ela possa ter Mais uma oportunidade com você Existe muito desejo aqui Da parte dessa pessoa Essa pessoa acredita realmente Realmente Que vai ter uma clareza Em relação a essa situação aqui Ela acredita que alguma coisa Pode acontecer Que pode realmente Mudar essa história Da forma que está É uma pessoa que hoje De novo Essa pessoa está estagnada As coisas não estão dando certo Ela está dando um tempo pra ela Por isso que ela sumiu mesmo Pra maioria das energias Por quê? Ela não sabe o que faz E por isso ela precisa Refletir a vida dela Ela vai refletir pra poder Ter algum caminho melhor Pra poder seguir Só que quando ela para Pra fazer uma reflexão Vem você muito forte na mente dela Vem a saudade Vem o desejo Vem o amor Aí ela começa a sentir Que realmente te ama Ela começa a ter a certeza Que ela fez burrada Na vida dela E que ela realmente Vai correr atrás do prejuízo Essa pessoa aqui Ela não vai desistir de você Movida por esse desejo Logo, logo Essa pessoa vai se comunicar com você Por quê? Os pensamentos dela Estão presos a você Aí entende que é a hora De sentar e conversar Pra ter sucesso Pra tentar colher os frutos com você Seja lá qual foi a situação de vocês Essa pessoa aqui Ela nutre um pensamento em você muito forte Nutre saudade Ela tem várias recordações boas Existe amor Existe também a vontade De regressar pros seus caminhos Existe uma energia de arrependimento De tristeza nessa pessoa aqui Que você pensou Essa pessoa te ama Ah, mas não importa Ela te ama Sentimento é amor Tá bom? Lembrando Se você achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Ou assista aos outros montinhos Tá bom? Deixa o seu nome aqui Para as orações De Santo Antônio Para que Santo Antônio Possa abrir os seus caminhos Possa trazer o melhor pra você A espiritualidade Ela age Ela faz coisas que realmente Você não pode E nunca vai entender A espiritualidade muda tudo No estalar de dedos Tá bom? Então, portanto Coloque suas afirmações Para Santo Antônio Coloque o que você deseja Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho também Especialidade na área amorosa Tá bom? Vamos para a opção número 2 dela Da poderosa Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos ver se essa pessoa Pensa em você Se ela sente saudade Se ela sente a sua falta Mentaliza a pessoa, por favor Traz energia dessa pessoa pra cá Lembrando que a opção 2 também São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com essa pessoa Tá bom? Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Será que essa pessoa Pensa em você? Deixe o seu nome aí Nos comentários Para a corrente de oração Da Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Que ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí, por favor Viva a Nossa Senhora Aparecida Eu amo a Nossa Senhora Estão gostando do canal? Vocês que são novos no canal Vocês que são antigos O que você acha do canal? Muita gente conseguindo os objetivos aí Já viu nos comentários? Sempre tem uma, duas pessoas Que falam aqui Igor, deu certo Muito legal, né? Por isso que eu sempre reforço aqui Seja positivo Seja positiva Para o que você quer Chegue até você Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Vamos ver se essa pessoa Pensa em você Essa pessoa aqui, gente Não só pensa em você Como ama você Essa pessoa te ama muito Mas muito mesmo É uma pessoa que E vê em você Várias qualidades Como dedicação Como uma pessoa atenciosa Como uma pessoa amorosa Essa pessoa entende Que você é uma pessoa maravilhosa E hoje sente muito a sua falta Pensa demais em você Pensa sim Com saudade Com amor Pensa com vontade de reencontrar Tá? Aqui tem uma energia de reencontrar Essa pessoa te ama muito Essa pessoa te ama muito Não dá para entender o porquê Muitos aqui estão separados também Essa pessoa aqui Ela deseja se comunicar com você Por quê? O que ela achava Que estava Que tinha finalizado Hoje cresce Hoje cresce cada vez mais O que ela sente por você E essa pessoa deseja brilhar ao seu lado Deseja ter satisfação Alegria É uma pessoa que quer envolvimento com você de novo Essa pessoa hoje Está com muita clareza Tá? Essa pessoa quer você na vida dela E ela está disposta a passar por cima do orgulho dela Para poder regressar nos seus caminhos A carta da Roda da Fortuna fala Que a justiça está sendo feita Essa pessoa aqui, gente Ela quer mudar tudo Tudo, tudo, tudo Mudar tudo Para poder voltar para os seus caminhos Para ter um novo ciclo A pessoa entende Que o destino Vai dar uma oportunidade para ela Para vocês se reaproximarem Por quê? A relação de vocês São kármica Você e essa pessoa Tem ligações de outras vidas também E eu posso te garantir Que essa pessoa hoje Ela quer reparar algum erro Que possa ter cometido com você Ela deseja se regressar nos seus caminhos É uma pessoa que de novo fala Que vocês têm uma ligação de outras vidas E aqui eu vejo um renascimento para vocês Isso mesmo Essa pessoa que saiu da sua vida Para muitos haverá uma reconciliação Haverá um renascimento entre você e essa pessoa Por quê? Alguma coisa inesperada vai acontecer Para poder unificar vocês novamente Os pensamentos dessa pessoa estão em você sim Com frequências Os sentimentos também É uma pessoa que ela sente saudade Sente desejo E vejo que o sentimento dela É muito grande por você Essa pessoa quer de novo Um relacionamento com você É a pessoa Ela quer agir Com sabedoria Ela quer se entregar a você Porque essa pessoa tem um sentimento profundo Essa pessoa Ela entende que o sentimento dela É verdadeiro por você Ela quer o reinício Ela quer uma nova oportunidade com você Essa pessoa que entende Que você É uma pessoa que tem Todas as qualidades Que ela gosta Entendeu? Essa pessoa te ama Gente Te ama muito E por isso que ela quer voltar Para a sua vida E vejo sim Esse desejo dela Fazendo ela se movimentar Acreditando na possibilidade De ter você de novo A pessoa não vai desistir de você E ela não consegue Seguir a vida dela Porque ela fica Pensando Recordando Lembrando Desejando você novamente Ou seja Ela quer uma estabilidade Familiar com você de novo E ela quer sim Voltar para a sua vida E vejo Isso Ela fazendo Tá? Se você vai aceitar Ou não É uma outra situação Mas ela sim Vai querer regressar Para a sua vida Para quem está juntos Essa pessoa Pensa em você Sempre Tá gente? É uma pessoa Que pensa em você Ela sente muita saudade De quando vocês Tinham Uma Vocês faziam Alguma coisa Antes Que ela sente Muita saudade Não sei se vocês Conversavam mais Ou se vocês Brincavam mais Mas era um brilho Diferente Para a relação De vocês E essa pessoa Sente saudade Ela deseja mudar Ela deseja Viver isso Novamente Com você Essa pessoa Que você está Ela te ama muito Deseja realmente Ter mais elo Com você Ter mais conexão E relembrar Algo que vocês Faziam Essa pessoa Te ama Uma pessoa Encantada por você E vejo Que ela vai demonstrar Mais sentimento Por você Para você Que está junto Com essa pessoa Essa pessoa Tem um amor Muito grande Por você Até porque Você completa Essa pessoa Se pudesse Escolher Com quem Ficaria novamente Essa pessoa Iria escolher você Novamente Porque essa pessoa Tem muito amor Por você Salve Nossa Senhora Aparecida Se você Achou que essa Tiragem Não foi para você Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Jogamos Buses Tarou E também Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Também Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Viva a Nossa Senhora Aparecida Que a Senhora Abençoe todas as pessoas Que estão vendo esse vídeo Que a Senhora Possa realmente Trazer carinho Paz, amor E saúde Para cada pessoa Que está vendo esse vídeo Deixe nos comentários O que você deseja Para Nossa Senhora Aparecida Peça a ela Com fé Que ela vai te dar Nossa Senhora Aparecida Sempre ajuda Quem tem fé Salve Nossa Senhora Aparecida Quero mandar logo O pessoal Do Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Pessoal da Baixada Fluminense Pessoal de Volta Redonda Pessoal de São Paulo Presidente Prudente Campinas Pessoal do Litoral de São Paulo Santos Pernambuco Bahia Salvador Goiás Goiânia Porto Alegre Santa Catarina Recife Manaus Alagoas Acre Gratidão A todos vocês Gente Que Papai do São Abençoe cada um Vamos para a opção 3 Santa Bárbara Tá Que a Santa Bárbara Traga tudo Que for de merecimento Na sua vida O mais rápido possível Tá bom Vamos ver aqui O que a Santa Bárbara Vai trazer para você Que você deixe nos comentários O seu nome Pro sexto de orações Os seus desejos As suas afirmações O nome das pessoas Que você gosta Lembrando que a opção 3 Da Santa Bárbara São para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa Tá Vamos ver aqui Se essa pessoa Pensa em você E se ela sente Saudades De você Salve Santa Bárbara Traz energia Dessa pessoa Para cá Tá Aqui é para quem Está conhecendo alguém Quem já conhece Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Tá bom Gratidão a todos vocês Por mais um dia Então pessoal Quem escolheu Aqui a opção número 3 Se essa pessoa Pensa em você Pessoal Essa pessoa Pensa muito em você Pensa com uma energia De amor já Tá A pessoa Pensa Nas suas qualidades A pessoa É uma pessoa Que ela te admira Muito pelas suas qualidades Ela acha você Uma pessoa atenciosa Uma pessoa dedicada Ao dedicado E essa pessoa Tá apaixonada por você Essa pessoa Quer você Na vida dela Entendeu É uma pessoa Que ela entende Que Vocês ainda podem Liver um relacionamento Muito bom Equilibrado É uma pessoa Que ela Realmente Está agindo Num momento Com sabedoria Para trazer uma segurança Maior Para vocês Para ela poder se mover Para fazer um pedido Para vocês Iniciarem uma relação Para vocês Iniciarem um namoro Um casamento Um noivado Essa pessoa Te deseja muito Tá E essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Demais Nas suas qualidades Quando não está Com você Questão de minutos Ela pode te deixar Vocês podem estar juntos O dia todo Na hora de ir embora Ela já sente saudade De você É muito louco isso Essa pessoa Ela entende Que vocês Representam Para ela A cura Sabe Você chegou E curou O mundo dela Você deu uma oportunidade Dela ser um ser humano Melhor Você trouxe esperança Para ela Você está demonstrando Para ela Que ela pode ser feliz E viver um amor Veradeiro E com isso Você ganhou O coração Dessa pessoa Esse início Dessa amizade Quando essa amizade Se iniciou Iniciou-se também Um caminho amoroso Uma oportunidade De vocês Vivenciarem Uma vida Ao lado dessa pessoa Por isso que hoje Essa pessoa Tem tanto apego A você É uma pessoa Que ela não te esquece De jeito nenhum E vejo vocês Evoluindo Para uma situação Com muita rapidez Aonde virão Muitas mudanças Positivas Na vida de ambos E eu vejo vocês Conquistando O objetivo Que vocês sempre Quiseram Para a vida de vocês Muitas pessoas Que escolheram Esse montinho aqui Acreditaram Que não ia Vivenciar um amor Assim Com tamanha magnitude E essa pessoa Vem te demonstrar Que você Será muito feliz Você Ser essa pessoa Aqui A um relacionamento De confiança De amor A um relacionamento Diferente de todos E muita gente Vai te invejar Por isso Essa pessoa Te deseja plenamente É uma pessoa Que Ela Se não tomou Ela vai tomar Uma iniciativa Muito rápida Em relação a você Te fazendo Algum tipo de proposta Para vocês terem uma relação Você não sai Mais da vida Dessa pessoa E essa pessoa Hoje Ela é muito grata Por tudo Que deu errado Na vida dela Por quê? Porque Se desse certo Ela não iria te conhecer Então Foi necessário Tudo desandar Ela se separar De alguém Ela não ser valorizada Para uma pessoa Para ela te encontrar E hoje Ela fala Ela acredita Que foi a melhor coisa Que aconteceu Do mundo Foi ela não ter dado certo Com uma pessoa Para chegar até você Veja um período Onde vocês vão Ter um novo início Você está iniciando A sua vida Ao lado dela E ela está iniciando Um novo ciclo Com você também Vocês vão ser Amigos Namorados Amantes Vocês vão ser Tudo Em um único casal E com isso Vocês vão vivenciar A completude Em tudo Nas loucuras Nas doideiras No amor No prazer Nas amizades Na doença Essa pessoa vem Realmente Para fazer Os seus dias melhores Parabéns Para você Que escolheu Essa tiragem Essa opção Número 3 Eu vejo aqui Para vocês Um período De muita estabilidade Muita segurança E uma pessoa Que vai se dedicar Muito Muito Para te fazer feliz Faça o mesmo Para essa pessoa Que você vai ter O melhor parceiro Ou parceira Para a sua vida Salve-se Santa Bárbara Nossa Que lindo Essa energia Da Santa Bárbara É uma santa maravilhosa Que muda tudo Nos talar de dedos Te amo também Santa Bárbara Deixe nos comentários O que você acha Dessa tiragem O que você achou Coloque os seus nomes O nome das pessoas Que você gosta O seu propósito Gente Mas escreva com fé Com vontade Com determinação Para que a graça Chegue até você Para que você Possa ser ouvido Pelo universo Entendeu Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para ser notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar E se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Ah, não tenho dinheiro Para fazer consulta Então participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 2199-703-7548 Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Espirituais também E a opção 4 É dela Nossa Senhora de Fátima Sempre que eu falo Nossa Senhora de Fátima Eu mando a lua para Portugal Todo mundo gosta muito Da Nossa Senhora de Fátima Em Portugal Bom, opção número 4 Aqui É para quem nunca teve Nada com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Uma amizade nova Um possível novo amor Vamos ver se essa pessoa Pensa em você Gente, muita gente aqui Vai ter declaração de amor Estou falando para vocês Que a Nossa Senhora de Fátima É maravilhosa Mentaliza aí a pessoa E vamos ver Se essa pessoa Pensa em você Se ela sente saudade Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva a Nossa Senhora de Fátima Traz a energia dessa pessoa Para cá, por favor Salve Nossa Senhora de Fátima Será que essa pessoa Pensa em você, gente Será que ela sente Saudade de você Traz a energia dela Para cá, por favor Para você que escolheu Aqui a opção número 3 Número 4 Desculpa Da Nossa Senhora de Fátima Se essa pessoa Pensa em você Pensa Pensa em te mandar mensagem Pensa em falar com você Na verdade Vocês têm uma sincronia Muito grande Quando ela pensa Você também está pensando Existe já O emocional muito grande Um envolvimento muito forte De vocês emocional Essa pessoa pode ser Mais jovem que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa te vigia Te deseja Te quer Quer te dar notícias Sente alegre ao seu lado Pensa em você Com uma alegria tremenda Pensa em você Com amor Com desejo Com clareza Você traz para essa pessoa A felicidade Quando a pessoa Pensa em você Ela pensa no sentimento De felicidade Só cresce Só cresce O que ela sente por você Vocês estão em total Sintonia também Pode ser alguém Do seu passado Alguém atual Não importa A pessoa que você pensou Essa pessoa aqui Eu posso dizer para você Que a vibe de vocês É uma vibe muito real É muito verdadeira E veja Essa pessoa aqui Não é ilusão Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento Vão ter uma oportunidade De vivenciar uma vida juntos Relacionamento sério Muitos aqui Vão iniciar Um relacionamento sério Com essa pessoa Com total segurança Estabilidade Essa pessoa É um pouco controladora Mas tudo bem E saiu de menos Aos poucos Vocês vão se encaixando Mas o importante É a relação sólida Que vocês vão ter aqui Uma relação sólida Uma relação gostosa Onde a amizade Vai prevalecer O carinho e a tensão E veja o equilíbrio total Nessa relação de vocês Até porque Vocês se conhecem De outras vidas já Veja aqui A tristeza ficando Para trás Essa pessoa Com mais clareza Essa pessoa Com mais objetividade Na vida dela Escolhendo você E vocês iniciando Uma relação sólida Com rapidez Uma relação Que vai desenvolver Naturalmente Entendeu Você e essa pessoa Estão muito ligados Não tem como Você negar isso E graças aos guias Graças a Deus Você vai viver Um relacionamento Dos seus sonhos Com uma pessoa Que tende a te fazer feliz Uma pessoa Que você e ela Vão realmente Conseguir atingir O sucesso Vocês vão conquistar Vocês vão conquistar Os seus objetivos Juntos Isso que é mais legal Até porque A sua alma Não é uma alma Para viver Na solidão Você veio Para viver Uma coisa sólida Você veio Para ser completada Ou ser completo Por uma outra pessoa E juntos Vocês vão ter A completude total E com isso Vocês vão colher Sim O melhor Para vocês Ao lado dessa pessoa Que você trouxe À mesa Controle os seus ciúmes Você que está vendo Esse vídeo Passe também A entender Ao lado dos outros Você tem que mudar Um pouco O seu ângulo De visão Para você dar certo Com a pessoa Também Nem tudo Vai ser só Do seu jeito Mas você vai ser Feliz com essa pessoa Então não perca tempo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu coração Para Nossa Senhora De Fátima Coloque o seu nome Nos comentários E diga O que você achou Desse vídeo Canal Enigma do Oriente Gratidão para vocês Tchau 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 Tchau